Amelmes Brasil Placa de captura e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na GAMEMCENTER PAULISTA Usando o cupom LARAPE você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo para você ter o seu produto Então Game Center Paulista, tudo para o seu console Tudo para o seu computador você vai encontrar aqui na oficial store Inclusive com o cupom LARAPE você vai ter 10% de desconto em alguns produtos Que eu vou deixar aqui listado na descrição Lembrando que o cupom é cumulativo Usando o LARAPE 10% mais o desconto que a loja já está oferecendo Então vou deixar todas as informações da loja aqui na descrição Pode vir, oficial store, tudo para o seu computador Cadê, o Baiano já abaixou o negócio? 30 segundos Tá, cara, tô nem, nem Abaço eu e você, meu play Só um instante Não, mas brincadeira, Crazy Dog Brincadeira, eu quero uma chuva LARAPE pelo segundo mês do Crazy Dog Mas se vocês quiserem mais ou com o Insection aí Já estamos aqui com o Insection, o Insection está triste Uma chuva LARAPE do meu grito do companheiro Crazy Dog Por favor, obrigado, gay Tamo junto, velho Pronto, acabou Organizei uma excursão para a Disney Em um... Ah, entendi, Raimundeiro Essa aí Rau Plora, plora, plora Cli, 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 cli Pau no cu da Bia Como é que você tá, Bia, Jubilildo? Espera Eu não posso, eu não vou mostrar a teta não, Bia Não pode sexualizar em stream, não Cara, esse negócio de cair em hotel não dá não, velho O negócio é cair aqui, ó Em Botcamp Paradise Porque aqui a gente já... A gente testa a equipe aqui, velho Biel, meu amor, como é que vai? Biel, eu já contabilizei ali, né, velho Infelizmente aconteceu E tá ligado Eu acho, sabe por que eu morri? Porque você não... Também, porque vocês também não clicaram no link da descrição, né, velho Clicaram, ninguém clicou Sacacha Alguém clicou no link da descrição? Espera se entrega, meu amigo, como é que você tá? Você compraria água do banho da semizinha? Alguém compraria água do meu banho? Olha o dinheiro, filha da puta Que porra Maravilha Eu gosto de moeda Eu gosto de dinheiro Cara, o que você foi? Tem exame Eita, porra Você quer um trajado e mesmo? Eu quero... Eu quero uma chuva satanizada Pro meu menino Bumbum selvagem Bumbum maluco Obrigado, caralho Pelo donate, viado Que porra Obrigado, viado Depois eu vou lhe dar uma surra aí Pra você sentir o drama Eu quero uma chuva satanizada Pro meu menino Bumbum selvagem Por favor Vá treinando, viu? Vá treinando Uma coisa que eu lhe digo Vá treinando Porque é perfeito E vai rolar Eu vou dar em você, velho Obrigado, viado Caralho, velho Dá pra pagar a conta de água aí, né? Boa Obrigado, gay Tamo junto, velho O que, Bahia? É mais um gift card aí Pro sorteio Eita, porra Caiu o cara aqui, velho Caiu outro aqui pelo telhado Obrigado, Bumbum, amigo Rapaz, caiu Foi todo mundo aqui, velho Arma que é bom Não tem, né? Eu quero que você vá treinando Pra você dizer Ah, que você roubou Que não sei o quê Que todo mundo raio Que você roubou Rapaz, eu tô aqui dentro Com medo de ser outra pessoa de fora Não tinha outro cabo aqui dentro, não Que era inimigo Ei, cara! Eu quero bomba aqui, filha da puta, velho Tô pegando fogo, meu irmão Matei já, pronto Matei Graça, velho O único que viu o cara foi o Section O bom desse tempo que eu tô baixando o jogo É perceber que Longe de Fabio e de 10 graus Você tá vendo isso agora, velho Cadê os cabas, velho? O Fabio morou na porra do Volotov, louco lá, caralho Foi eu não, na moral, esse time tá fudido, velho Não, beleza, Bumbum, beleza Fique tranquilo Fique tranquilo Já tô por dentro Igual só não vale reclamar Quando eu ganhar, filha da puta Ei, ei, ui Na moral, velho Na moral, esse meu tio Fale o dinheiro, filha da puta Fala, negão Maravilha Granada Cadê o carro? Derrubaram aqui Xiga, tomada Xiga, sua mãe matou eu aqui, porra Xiga, sua mãe matou eu aqui, porra É não É não, viado Obrigado pelo donato, negão Quero uma chuva na arábia, Bulander, por favor Poxa, era pomba de fumaça, vai tomar Obrigado, negão Cadê os cabas, porra Pelo Deus Deixa eu me curar aqui Obrigado, viado Levanta a vida Eu vou rudear, porra Eu vou flanquear Flanqueei, flanqueei Se liga aí Flanqueei a minha, olha Caralho, tu tava no automático Ajuda aqui, meu time Dedé, dedé Degrade 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 Vai Sexto, mete embora Sexto Não deixe o cara me matar não, Sexto Medicway Onde que cês tão, Fábio? Protege o Sexto Protege o Sexto, Fábio Protege o Carmo, Fábio Protege o Carmo, Fábio Isso, Sexto Sai daí, amigo Fábio, tá dormindo, Fábio Sexto, não tem medic day Tem um cara correndo Pô, vai tomar, não contém nada Cai o corpo, Fábio O cara me acertou Porra Sai, Fábio Porra O cara me acertou Irmão, tô usando HP aqui, velho Tô usando HP aqui Sexto, fica ligado aí Que cabruga Isaac, vai tomar meu seu cu, Isaac Porra De novo, Isaac Isaac, Isaac, tá bagunçando, Isaac Ele tá vindo, Fábio Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando Agora eu tô com a mão Agora a minha arma tá no automático, porra Tá no automático, tá no automático Eu posso usar aí, tem dano? Arruma uma arma aí, Degrado Tem uma arma aqui, Degrado Cadê o Caba, velho? Degrado, tem arma ali em fora, Degrado Meu irmão, em algum lugar não existe, pô O Caba tá por aqui Eu tô ouvindo música Eu tô ouvindo ninguém, não Ó, o Caba O Caba caiu Esse filha da puta Arremorrei por comigo aqui Matei o meu que eu não matou da curva Se fudei, porra Porra Ai, caí, caí Cadê meu time? Tá morto Rapaz, eu não peguei uma arma nessa partida Eita porra, o Caba menino tá chovendo um homem Que porra é essa? Oxe O Caba veio de cima, Vitor Tem cara aí, Vitor Tem cara, agora que você me avisa? É Tá chovendo um homem, que porra é essa? Porra, o Caba tava ali, caiu um homem ali Chovendo um homem nessa porra Eu matei o meu Não, matei o meu também Cara, dá cachorro que leva a sua caceta O Fábio Pô, mas tá O Dedé me levantou duas vezes Agora o Vitor tava do lado dele e foi-se embora, véi O Odeca foi jogar a granada que ficou no section, véi Fecho pulou na frente da granada que ele ainda foi pra trás, véi Acabou o Vitor, pô, a granada dele Bora, bora Bora degradar pra ele essa porra Que daqui a pouco chega o Bahia Já tô dando, rapai Calma aí Section, vai se organizando aí que tem a tua última partida Demorou Já valeu, já Porra, depois dessa bagunça aí, meu irmão Que squad é esse, rapaz? Esse squad aí é diferente, véi Legal, o Vitor pedindo pro Fábio da cobertura pro Section, por favor Que raiva Não, esse time tá fudido demais, véi É por isso que o cara tem que cair na bagunça Que é todo mundo... É ninguém de ninguém, pô Flávio, meu irmão Fox Golf Porque tem outro Flávio aqui, né, véi Que infelizmente é o Degrado E aí, véi O cara tem o nome de Flávio E coincidentemente o Degrado ia ser Flávio também, meu irmão Eu me suicidava, véi Vai se fuder Não, véi, é um comentário só Construtivo Construtivo, é? Ganha Você gosta de ser azul, Vitor Rapaz, eu... Eu tô... Eu sou azul há alguns anos Eu acho que devo gostar, né? Olha, o Degrado reclamou da minha cor, véi Isso é racismo Degrado Oi Pronto Pra acabar logo essa confusão Reclame com o Degrado que ele reclamou porque eu sou azul Já era Você ficou que igual agora Normal Degrado, você é um racista safado O que é isso, amigo? Nada é disso Boa Degrado, você... Fez o cara mudar de cor, véi Fez o cara mudar de cor, foda O momento que eu fiquei branco, os caras fizeram uma anarquia no chat, véi Vai tomar no cu, careca, filho da puta Pinta rápido pra caralho, véi Tem uma tinta guacha aqui que é ligeira pra garar, hein? Essa aí é a cor dele mesmo, pô O outro era o filtro, né? Entendeu Rapaz, Moçambique hoje tá fraquejado, viu, Biel? Tá foda, véi Cê passou de Smurf pra Simpson Desculpa, negão Eu tô ligado aí, amigo, eu fiquei sabendo desse negócio aí Meu time, vamo cair... Na... na ala esquerda aqui, pô Esse aqui parece um presídio, né, véi? Boa de campo é um presídio, não? Ou um complexo residencial? Porque esse aqui não parece presídio, não É como se fosse um acampamento militar A área de treino, não é? Militar? É Peguei alguma arma aqui chamada... Sei lá que arma é essa, mano Entendi Eu quero uma mira doida aí, véi Alguém tem uma mira doida... É o que? A mira curva, é? Não, a mira que... faça loucura aí Ver de longe Curva Faz drift, é? Véi Tira, agora eu vou pegar o life Parece aquele episódio do X-Men que o Norturno usa o relógio que faz ele parecer gente Eita porra, tem um cabo aqui Até ele, Victor Se eu soubesse onde ele tá, eu ia ser do caralho Achei Achou Achei, mas ele tá... Tá tirando aqui Vai você me deixar aqui, foi pra essa unha Ué, você foi pro lado errado? Ai, papito Do you want to play to play with me, my friend? Oxi, esse section, viado, que susto Ô, amigo Pera aí Cuidado aí, degraude, o caba tá ali, degraude O caba tá ali, degraude Degraude, homem, degraude Isso Degraude, tem uma M, não sei das quantas aí do teu lado Eu tô tentando pegar ela Véi, tem cabo aqui, véi Rapaz, tem cabo em todo canto, Fábio Eu não tenho mira não, pega a minha Derrubaram o section Pega, cadê o section Aonde o section? Aonde o section? Tá mesmo, toca aqui vocês, porra Porra, que agonia do caralho, ninguém fala Aí, 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 uma porra, isso aí me ajuda, degraude Maravilha, degraude Isso, porra, degraude Cadê o section? Matou os cabalos em cima É o Fabo? Eu tô aqui em cima, porra Ah, tá Eu pego um HP pra mim aí, um HP pra mim aí, porra Eita, eu tô levando o tiro, caiu E da onde tu levou o tiro, Fabo? Ah, dali da casa Cara, foi, eu só sei que foi bala, bricho Agora, de onde veio É dali Eu vi um cabo aqui, degraude Vem, Dede E outra vez a janela, degraude Eita, janela, degraude Eita, janela, degraude Você abaixa, degraude Rapaz, é tudo contra mim, véi Tudo contra mim O jogo contra mim A bala contra mim É um caralho, né, véi Caba tudo na hora Vai te tomar no cu, véi Eita, porra Caba suco Pegou nós, véi Eu pensei que eu tava de doze Dei um tiro de M24 sem querer Tá aí, o cara luteando negão, né, foda, véi Filha da puta, meu irmão Rapaz, não tem nada, né, véi Não tem um nada no meu time, pô Não tem um cara que jogue, não Agora sou eu, meu gostoso Olha a menina aí, ó Isso Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Pilot V humanicação Fala Obrigado pelo donate, Cego Obrigado pelo seu décimo medsubs Ô, Junior Vá se fuder, Junior Júnior Tomar no cu, viado Eu quero uma chuva larapia Pro meu querido, Junior Kano Do satanás meia Obrigado, Junior! Uma chuva larada pro meu menino, por favor! Se fudeu, porra! Falou, amigo. Fala lá assistir esse graça. Valeu, 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 Sexton! Valeu, brada! Valeu, Sexton! Falou! Porra, tá foda, velho! O Sexton parecia um mímico! Não dizia nada, pessoal! Fica lá! Mano o cu, porra! Obrigado, Maria! Se preocupe não, que tudo se resolve. Tudo acaba em festa. Obrigado, Maria. Perfeito. E aí, nesse tempo que eu estive ausente com problemas técnicos, você já fez unboxing da água de banheiro da Belly? Cara, quem é Belly? Belly não é um menino que se veste de menina que os caras comparam a água dela, né, velho? Fabio, só falta você, Fabio. Os caras comparam a água dela? Ela tomou banho e vendeu a água da banheira. Lavou o... Lavou o cu e bateu a punheta e... E vendeu. 30 dólares cada pote. Porra, diga aí, pão. Teve gente que comprou isso aí. Entende gente? Três vezes? Porra, tomou três banhos? Porra, que doideira. Vai se fuder, velho. Rapaz, eu vou tomar uns quatro banhos aqui, velho. Quem quer comprar água do meu chuveiro? Nossa, cara. Não, é sério, pô. Se eu vendesse por 10 reais cada potinho, velho. Um potinho de Yakult da minha água de banho, velho. Cara, eu sairia. Eu não vou jogar nesse mapa, não. Que mapa que é? Esse mapa é uma merda, velho. Quem tá afim de sair desse mapa? Eu da neve? É. 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 Não, não. Já tira, já tira. Que mapa ruim do caralho. Os cara... Ó. Os cara, em vez de otimizar o jogo, os cara tem um mapa bosta desse. Eu pago 10 reais pra você não fazer isso. Tô esperando, viu, Rodrigo? Se você não pagar esses 10 reais, eu vou fazer. Já deixei. Lascou. Não. Já tá apostado já, Rodrigo. Bahia, acorda, Bahia. Acorda, Bahia. Bahia. Vai, pô. Pera aí. Tem como bloquear esse mapa, não? Não sei. Acho que não. Tem como eu escolher ele da parte do jogo? Quero não, Filmeiro. Obrigado. Pode ser. Lembrando que o Rodrigo Rino, ele vai ter que me dar 10 reais até o final da live, pra que eu não tome banho e venda pra vocês, viu? Você vai acabar sendo preso por vender arma química. Desculpa aí, viu, Dabu. Rapaz, eu nunca perdi cair nesse mapa, né, velho? Grito, quem foi o cara lá que fez a ponte lá que tu deu um sub pra ele, que ele nunca conseguia? O Rodrigo. Cadê ele? Não aparece mais não? Sumiu? Não. Ele tava junto aqui com a gente. Não vi, não. Tava carente, velho? Eu não vi. Então, beleza. Queria saber mesmo. Pode beber essa água? Pode sim, o DK11. Pode sim. Agora diga aí, porra. Acapacidade do ser humano. Olha aí, caralho, que lindo, né, velho? Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Toma aqui pra você parar de ter ideia merda seu imundo. Ninguém quer comprar água zuia. Obrigado pelo donete, Dócio. Eu quero uma chuva larável pro Dócio, por favor. Desculpa aí, meu Dócio, pela minha ideia mirabolante aí, filho de rapariga. Manda no teu cu, velho. Obrigado pelo incentivo. Nem foda, velho. Rapaz, o time dela. Agora, sério mesmo. Onde é que os caras chegam no ponto de regressão, pô? Porque chegam no ponto que os caras querem evoluir, né, velho? Os caras querem regredir. Olha a menina que parece um menino sem maquiagem, pô. Vai tomar no cu, pô. Os caras cumprindo água de banho. Pô, a porra daquela. Tá ligado que é isso, velho? É a mesma coisa do que eu for num, sei lá, num piscão do Ramos, ver aquela galera tomando banho e falar, vou pegar água aqui e vou vender. Bagunçou o negócio. Bagunçou, pô. Bagunçou. O que tá acontecendo com os meninos, pô? Os meninos não estão tendo acesso à pornografia mais não, né, velho? Isso é falta de sexo na vida do ser humano. Já pulei, velho? Também já pulei. Os caras tão falando que cria água de banho da triguesa VIP. Não, mas não. Aí é foda, velho. Agora ali é uma biológica, velho. Isso é doido ali. Antrax, pé de feio. Fia, nossa senhora. Rapaz. Ali causou um estrago maior que Chernobyl, filho. Eu vi, eu lembro que o protagonista tinha o nome de Mel. Sei lá o que o criado tinha na cabeça. Ah, entendi, Henry. Não gostei desse cara, não. Caralho. E aí, vai cair na torre gêmea mesmo? Eu vou cair aqui, velho. Longe de dois, porque aqui tá ruim. Cai na torre gêmea mesmo com cinco cabra. Eita porra. Ei, amigo, um cabra aqui. Me joguei de telhado, porque senão eu vou morrer. Cai da teia. Morre. Tá bem, Victor? Rapaz, eu tô. Ai, meu Deus do céu. Morri. 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 Eu não sabia que tinha um cara me esperando aqui de quatro. Oxente. A conversa da peste é essa, né, cara? Porra. Eu tô com um arco aqui, não tá legal, não. Olha, eu tô com um arco aqui, não tá legal, não. Eu tô com um arco aqui, velho. Tem um... Aqui ó, tem um... Tem o que aí, Bahia? O que? Ela faz bom clic clic. Tem o que aí, Fábio? Aqui só tem a morte Pô, já faleceu Degrado é um desserviço A jogatina O caba faleceu do nada Olha, olha, olha como é bom esse karma Repita o que você falou, Vitor Por favor Cadê? Cadê o caba? Donics, tá bem, Donics? Peço até perdão Cadê o Dócio? O Dócio, você joga esse jogo ou não? Rapaz, acho que tá mal pro Donics lá, véi Não, você acha que tá mal? O caba levou tiro O cara caiu no primeiro andar O caba tá bem ainda? Você é Donics? Opa! Quem é que tá tendo a mim? Não sei que eu tô correndo Cadê, Donics? Os caras que matou tudo No jogo não dou aula Pura aí Pera aí, filha da puta Bora, Fabio Você vencer o câncer Pode vencer o tiro também Bora, Fabio Segura aí Agora sei você, meu gostoso Meu menino Bel Dark Seja bem-vindo, Bel Dark Pra nossa trupe de laranjas E putarinhas Eu quero uma chuva larabra Bel Dark Por favor Obrigado, meu gay Tamo junto, véi Foi ele que te matou? Foi ele? Quem? Bel Dark Só de trilhar com o Corenhão O cara que me matou Bel Dark Seja bem-vindo, meu irmão Tamo junto, véi Deixa eu baixar daí, Vodócio Que a gente vai precisar do seu reforço depois O Dócio joga jogo de tiro Porra É uma coisa nova Bom, infelizmente O Dócio ainda O Dócio roubando no Pumel Party Oxi Que conversa é essa, rapaz? Eu tenho cabelo, porra Oxi O cara perguntando Se eu vou tomar você cabelo Fala, Mazonari Ô, Dócio Você tem qual console na sua casa? Tolo Não, isso aí ele atende muito, né? Oxi Fala, se acaba tão bagunçando, véi Não, véi Esse jogo aqui, ó Daqui a pouco aparece uma foto do seu lá no grupo Tem o Nintendo Switch Você sabia que existe uma loja Em São Paulo Que é Game Center Paulista Que ela é especializada em consoles E você pode usar o cupom desconto LARAPIO Pra obter 5% de desconto Na compra de acessórios de jogos e afins Pra o seu Nintendo Switch Pois é, Dócio O link da Game Center Paulista Tá aqui na descrição Só pra você ficar ligado, véi Ou então se você chegar lá Tipo, ah, vou andar por aqui Eita, tá ali a Game Center Paulista Olha Tá o ACMzinho fora da loja Pra 5% Desconto 5% de desconto Com o cupom LARAPIO Boa noite O cupom do Dócio Como oferenda Para que ele comprasse um jogo De Nintendo Switch Tu curte ir a Miami Cara, eu nunca fui a Miami não Aliás, já fui Mas passei pouco tempo lá Se tiver mamilos Se tiver mamilos a gente negocia Pois é Olha aí, Dócio O Dócio O Dócio tem mamãe Eita Caiu o poste Caramba 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 Oxi Ai Rapaz Eu não tava pra aparecer pro cabo Vai ter que aparecer um dos tiram uma carreira Ai, caramba Cadê os cabos? Eu só queria uma arma Rapaz, eu tô aqui com uma coisa que pode chamar de arma, tá ligado? Rapaz, eu tô com a vontade de vencer Rapaz, tem um caba chegando em corvette ali Tire nele Ei, peraí Vai matar o caba Deixa eu ver Cara, esse cara parou aqui Peraí, pô O cara chegou de carro O cara chegou de carro aqui Peraí, o caba tá rodeando aqui Não me viu não E ele tá buzinando Fecha desgraça O nome dessa música é Girls Just Wanna Have Fun O organo leptico Ele é viado Ele mama pênis Bahia, vamos subir aqui na escada, Bahia Peraí, 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 peraí Me espera aí, pô, vocês Venha Vai, tá dando ajuda Bahia O Victor morreu Eita Deixa que abatava Tem certas coisas que você não pergunta não, Fabio Só aceita Se abaixa, filha da... Isso, o que? Esse cara aqui que eu tô vendo Eu tô visualizando quem? Vem aqui fora, Fabio O baiano joga demais, véi Morreu, caba Vem aqui fora, Fabio, por favor Peraí que eu tô morrendo, filha da puta Não joga pro bloco não, o Gashen Vai, filha da porra ali, véi Tá caindo uma flecha aí, viu, Fabio Foi não Eita, tem alguém descendo essa porra aqui Tem alguém descendo essa porra aqui Isso, vai Ali, ó, Bahia Tô no vestiário, tô no vestiário Tô no vestiário, tô no vestiário aqui O cara que me matou Bahia, não vai, Bahia, não isso, Bahia, não show Me vinga Lindo, caralho Bahia, tá vindo Não vai, mata o Bahia também Judaísmo agora não, véi Fica escondido aqui Cara, depois que o Donit mandou uma safe no grupo Eu fiquei até com medo dele, véi Já vendeu alma ainda não Olha, ele vai entrar aqui, o caba Vai, Fabio Deixa ele entrar, deixa ele entrar É agora, hein Entrou não Entra, filha da puta Porque ele sabe que você tá aí Esquerda, Fabio, isso Porra, filha da puta Meu Deus do céu, véi Tava não, automático, não Tava não, véi Só tava só com o respingo da vida, pô Mas também, Fabio Por que não é reinhar o tiro, pô Porque o caba não morreu, pô Entendi Poxa, falha autentical de provedor exterior É, mas também deu erro aqui É conectado Não, Miguel Tá usando hack, nem o Felizola, é? Eita Pera aí, porra, desculpa Porra, desculpa Quando aparece um cara pelado aqui no lugar de vocês, véi Poxa, xiu Adora, adora, adora O que é isso aí? O que joga é isso aí, meu? Desculpa, porra O cara tá jogando, joga errado aí Não, pode ver se quando aparece um pelado, pô Entendi Agora que apareceu o fodão Que na outra foi um degrado É, rapaz Rapaz Não quero não, Organo, obrigado Eu quero fazer um desafio com vocês Eu quero fazer um desafio Da gente conseguir fazer a live Até as 10, family friendly Falando só coisa de Jesus Cristo Coisa que vem de religião Coisa boa Coisa do amor Oi, irmão Shalom Adonai Esse tipo de coisa Sem ofensas Só amizade Pra gente parecer uma comunidade linda Amém Amém Amém, 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 Senhor Ouça Glória, Senhor Glória, Senhor Jesus vai te eliminar na graça do Senhor Exatamente Em nome do Senhor Amém Glória a Deus De meio de um tiroteio Vai tomar no cu, caralho Amém Não, pode não De meio de um tiroteio É só botar amém no final Que fica tudo de boa E as balas do Divino Espírito Santo Penetrem no seu corpo Leve ao céu Acabou Menino Vamos falar então de Adão e Eva Fio Não, fio Já pensou Naquela época do paraíso Você é viadão Que loucura O Estrela Reunido Fio é viadão Aquele mundo lá muito louco Só felicidade A galera lá correndo É Um porco lá correndo Uma cobra na árvore Eita, a cobra ali e tal Você é do time Take On Me Ou do time Take Me On Puxa Tropicália Tropicália hoje é só a classiqueira Depois a gente coloca o Tropicália A zona da Massa Regueira Amazanari Te comi Vai se fuder Pô Tá não Tá não Ó Tu já negou a aposentadoria de alguém Só de sacanagem Não Puxa Sacanagem da porra Não Aquele trabalho na NSS Nesse pessoal da NSS Servidor Público É tudo zé buceca Tudo da puta Pau no cu Massa Não João Sério Mesmo que você já negou a aposentadoria de alguém que precisa Você é um monstro Foda é o cara Chega lá um cara sem braço Sem perna Com um tapa-olho Aí os caras falam Não Você pode trabalhar ainda Porra Porra Agricultor Porra Você pode até puxar um inchado Olha essa mano aí Olha o que esse filha da puta vai cair Onde ele marca Onde ele vai cair Caiu aqui Cara O importante é cair Meu irmão O importante velho Escorregou É só cair E o degrau Toma no cu Cai lá Tô aqui Tem tempo de um cabo aqui amigo Um cabo invadiu minha residência Ladrão Ué Botaram o grado aqui nessa porra É claro né Os caras tavam Poxinho que tá perigoso Porra Rapaz Não vou achar arma nenhuma né De novo né Achou uma garrafa pet Já pode beber água Da belly Eita Eu tenho que bater amigo Filha da puta Erra a porta Desgraça Um beijo pro xuxa Tu errei mais oito Tá superando Obrigado Ele mesmo É baiano Você tá aí Tá tranquilo Bonito E eu lá no meio da guerra Ai Oxente O cara aqui Que porra foi isso O degrau Filha da puta O degrau Só porque eu fui pra sua tela Você faleceu O cara num calor desse Zando sobretudo Cuidado Oxe morreu todo mundo Foi? Não Ainda tem o Bahia Acabei de pegar as armas Morreram Sem querer Eu fiquei nervoso O Henry Wolf Ô Donis Porra não Donis Tô chegando aí Bahia tá levando Tira Bahia Tira pra ver Alain Fraga meu amor Boa noite Cara Eu moro no Nordeste Né Ô Kelbach Então aqui é calor Fala Fala aí Viado Que cara é tu Bahia Nem ele sabe Ô Bahia Você tá muito quieto Bahia Adonai Bahia Tem um cara subindo aí Bahia 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 Vambora Adonai 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 Bora Adonai Isso Adonai Vai Testemunho de Jeová Vai Adonai Xalão caralho Bora Adonai Forra Acabou Bagunçou aí Adonai Tem que empolgar Adonai Adonai tá em silêncio aí Tá com medo Parecendo um abaporu Vai Abaporu Caramba Graça Acaba tava com a touca De nada hein Oi amigo Pô não Eu tava torcendo Pra você Vem Bahia Caiu Bahia Com pistola ali Não ia dar Pois é É loucura da porra Agora sério Você foi um traficante mesmo Falando do seu personagem A gente faz os personagens brincando Ele levou a sério Foi um cara Do traficante Droga mesmo Olha aí Não, não, não.